Bora, 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 bora. Iiiiiiii, tu já começou no início do jogo, véi. Dois minutos de jogo e ação. Bagassão. Vai dar bom não. Falei pro cê. Vai dar bom não. É nada. Não, vai dar bom sim. É lá, vai dar bom sim, vamos carregar. Muito obrigado que cê carrega. Ah, vamos carregar então. Missão dada é missão cumprida. Você sabe o que fez. Opa! Opa, opa. Opa! E seguro de me ajuda. Opa! Opa! Eu gostei! Opa! 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 Fizeram o meu blue aqui Acho que o mais enjoado aqui é eu por enquanto Mas eu vou dando pressão E ela só sofrela Só sofrela, usou até barreira aqui Eita porra, que isso Que isso mano Usou barreira e veio pra cima Que louco Eu dou 20 Olha minha vida, eu dou 20 Eu vou fazer o arondo e vou subir aí Atrai ela, atrai ela Atrai ela Atrai ela Ah, já ela Fui de base Ela viu seu gank Pode deixar, mas vai não Ai caramba, devia ter dado o ex-vin nela Vai dar torre só as horas e morte Cuidado ai viada Cuidado ai viada Se mataram Se mataram Fiquei esperto com a Vi ai Que ela é embaçada também Aqui no Iassus tá passando mal Com a Irelia ali Cê é louco Bate Iassus, você tem que bater nela meu irmão Matei, mate Boa garoto Vamos carregar isso aqui Vamos carregar isso aqui Vai, vai Já desci Já desci Ah mano, esse flash é foda pra cara Ah mano, esse flash é foda pra cara Mas beleza Dá pra dar uma assustada Que era muito ruim no farm Mano Barregaçando ai moleque Ai 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 Nosssss Nosssss Gigi mano Gigi mano, depois se você não carregar Cê vai ver Ai carai 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 Não, se você não carregar Abandona Abandona Ah que bosta Vai, vai, vai Vai, vai, vai carai Ah, sabia Vai, vai Ele, ele ainda Não sei na bota Sai Tinha que fazer mais não Mas ta bom Pegamos o kill pra caramba Só não perdemos o drag 4 kill É, ta bom Só farm agora Só farm Perdeu o drag Mas não A Irelia usou o R Na verdade Usou a ult dela Vou fazer meu R Eu ta suado Nossa, eu tava tomando um pau ali Não tem noção Ah, os caras ainda abandonam a partida Ah, voltou Não tem jeito lá Não sei não Bugado Saiu só pra comprar um sentinelo Eu não sou o sentinelo aqui Vou deslogar Ixi, ia se passando mal Ai carai, nem vi mano Puta mano, eu tava batendo Mano, tenta, tenta arrementar que eu to chegando Tenta só enrolar Não vai dar o que fazer não Não vai dar o que fazer não Não vai dar o que fazer não Já era Fui baitado Vamos ver se eu pego aqui Vou pegar a V aqui ó Vou dar o inverte com ele Deixa ele aí pra não Saiu no cogumelão lá, ó Uma vida ó Se tivesse Se tivesse aí Que tá certo aí, Lux Se ficar o bicho pega Se ficar o bicho pega, se forrer o bicho pôr Ó, vi, vi aí, ó Não, tô no mid, mano Mano, ele ficou ainda, ele vai tomar, mano Opa, aqui foi embaixo da torre? Só não vai, mano Só vou Nossa, boa É louco, tô fidadasso, mano Tô fidadas, hein, velho Percebe-se Tô fidadas, moleque Já percebi que eu tô descendo Eita, segura, segura, segura Já era Ah, tá muito forte, mano Vai, mano, vai Não, já era Morreu Não precisava me fechar, mas Não precisava me fechar, mas Não precisava me fechar mesmo Vou levar esse Não, vou deixar Vocês criaram um monstro Vocês criaram um monstro, galera Não, não, desce no bot, mano Desce no bot Pera, deixa eu só roubar aqui Porque é mais importante Vamos correr mesmo Eita Eita Boa Já Já? Double kill Double kill Ah, porra Só brincando, moleque Só de leve Fez o arauto? Beleza Vamos vingar aqui um drag Aqui, ó Olha isso, mano Vai na torre Tem condições Ela vai morrer Ela vai morrer Ó Tomou Ah Pega, pega Pega Aí Você vai, vai onde? Já, já vai Vai no top Vai no top Puta Vai no top Nada, Warby Carrega, ful Só sai, mano Vai para debaixo Tem TP aí, ó Tem TP? De ar Drag Vamos de drag Bora Tira a pressão Daquele Daquele Bote lá E vamos Vamos lá O top vai cair, mano Só protege, Jesus Nossa, esse tweet A Soraka também tá na Disney, velho Só mata, moleque Só mata Mata a Sorakinha Duma 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 Não Só vem Só vem Só vem Carregar esse negócio Vamos no mid Vamos no mid Vamos no mid Vamos no mid Vai levar a torre do mid Carregando essa brincadeira aí 22 segundos pra ultima Talvez ele consiga correr Mas tudo bem Não, não Só pra instantar ele Pelo menos Só mata, moleque Só mata Sai, sai, sai Já era Nossa, parece que era um cocôzinho Quero que ela é muito linda Ta suave 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 Ah, você roubou? Beleza Ixi Tomou um peçezão agora Mano, farma, pelo amor de Deus Eita, pô, já era Twitch, foi de base também Eita Tô rindo, tô rindo Vou fazer um drag Matou ainda Matou ainda Será que eu usou assim de ar? Não, não usou não, matou não Matou na 8 Já ganhou que ela não mede de novo Bora, bora Daquele jeito, arregaçando ele Na mata ele não é puxar o mid Eita 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 Eu errei o kill, mano Errei, eu errei Pô, você me matou então Você morreu Você morreu porque eu errei Sério, ó Então relaxa Tava na hora de morrer também, né? Mas ela cá tomou o gold, mano Pegou, acho que ele pegou quanto? 700? 700 700 Reporte meu mid, por favor Tá na Disney, hein, mesmo Mano, essa iré toda hora Ela tá moscando mesmo Vai que você mata Mata não Vai, vai, vai que você mata assim Que, 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 assim Aí, pô, confia Ela usa tudo o combo dela Depois ela não tem mais nada pra fazer Eu não sei, velho Se fudeu ali gostoso agora Eita, caramba O maluco me xingou pra cacete Eu comprei a minha É lógico, tá um cedo jogado Vai, ação do surco Você não tem noção de gameplay Que ela não tem mesmo, velho Falar pra você Toda hora, né Mata o Draga ali Sobrando que ela tá ali Olha onde que ela tá, mano, jogando Olha onde que ela tá jogando direto Olha lá, ela vai moscar de novo agora Ela tá confiando Quer que eu matasse ela? Cala, cala no meu cocô, mano Mata o moleque Muita Cê é louco Cagando uma vez Ajuda eu puxar o milho Ajuda eu puxar o milho Ah não, farm aí, suave Farm aí, suave Cê consegue puxar? Não Consego Cagar tudo aqui, senão Se você não farmar, não toma GG É, os caras vão Porque é verdade, não tô farmando nada Só tô pegando o kill, né Então A vida tá com mais coisa que C Mais coisa que C Eles vão se render Ah, a Dayana aqui, moscando Aí não Aí tem o Rolly Nelson Ela tava trollando também Nossa Só o Rolly Nelson Pensei que os caras não tinham pego Tchau, irelinha Abraço Eita porra, buscando lá na base Isso aqui esvaiado Fora de matar, mano Farma Farma, melhor, né É nada, só for item Mata mesmo Mata mesmo Carregando mesmo o jogo Olha o que eu fiz aqui em baratone Olha, foi, mano Irelia foi, Irelia foi Nossa, mano, eu não matei Aí trollou Não, não, aí cê tá Aí cê tá trollando GG GG Não, 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 não GG Fudeu, mano Ô, Luciano, tá moscando na Disney? Trolei Vai lá, dá Ela insistiu, insistiu, insistiu e matou Ô, cuidado, seu viado Ué, mano, esse cara tá viajando Olha isso, mano, sério Olha, ela vai moscar, ela vai ficar ali e vai morrer, ó Tô olhando Eu vou esperar a minha ult Que eu pego ela Caramba, ela já recuperou vida, já, meu irmão Sim, pra caramba Ih, ele era pra fora Nossa, com a vida dele, mano Já dá, mano Curou tudo Roubei mesmo Só deu um torozinho nele Leva a torre, leva a torre, leva a torre Bora, 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 bora Protege aí, protege aí Se ela fez orata, ela tá aqui, ó Ah, não foi Ah, não acredita, mano Olha a vida que ela recuperou, que mentira Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Olha ela aí, ó Eita, pega Corbic correndo nas escuridão Você viu, mano? Tem o Rzinho aí? Nada, mas não precisou não Corre, corre, outro aqui, ó Tá roubando 8 segundos de ult, 8 segundos, véi Eita, tá curando muito a vida da mãe, mano Só vai, só vai, só vai que você mata Tô sem, tô sem, mano Tô sem, mano, não dá Vaza, 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 vaza daí, mano Vaza daí Vaza daí Vaza daí Sai, mano, sai, mano Sai, mano Você viu a trocação, mano Ele vai matar o C, mano Faz nada, moleque Nossa Nossa, que trocação, mano Você viu o tanto de vida que ela recuperou Com a Soraka? Uhum Soraka do demônio, mano Curando até a alma Boa, fizeram o drag lá Mano, vou farmar, grito, você é louco Só tô com o Fis Itens, só com um kill, mano Farma, mano, farma Você é louco Só com um kill, véi Vou vender essas poçãozinhas aqui pra Pegar isso Vem usar as poção Vem usar Segura aí que eu vou chegar Ah, que terrível Vaza da torre Vaza essa porra aí Curando tudo, mano Boa Ah, já era Carregou o jogo Teve que usar tudo Os caras vão se render Tá GG, não Porra, não Traça o FF, não Aguenta a minha bilhete Time doente, é foda Ó a Vim moscando, ó Ó a Vim moscando É que eu não tenho ulti, senão ela vai correr Ela vai querer me virar cá, ó Sai nem, sai nem Saiu o que, rapaz? Saiu aonde, rapaz? Vou sair pra onde, mano? Tô de ulti Tô de ulti Vem, vem, cinco segundos Cinco segundos Vai, 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 dá tempo, dá tempo Ah, merda Ireni, Ireni, aqui, ó Ah, tirando ele Tô de ulti 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 Tô sem ulti, mas vamos encarar ela Ela é embaçada, velho Esse ulti Esse ulti oral, pra onde? Lá na base Ah, ela viu nós Não vai te fazer, não Nossa, mano Sempre a mesma coisa Ela é embaçada Na trocação, ela é embaçada Doada, hein, mano Fazer item contra ela aqui Fazer item contra ela aqui Fazer um corta cura, hein É Moral, Tim Ou restauração de vida também Que ela também tá restauração de vida pra caramba Também Ou anjo guardião também Já nasce aí e vai direto no bot Luciano tá troca Luciano tá foda Buscar essa Irelia carrega, velho Pois é É É uma TF aí, velho Deixa vim, deixa vim Vou dar uma volta Vai, Navi, Navi, Navi Nossa Eita Pica Mano, cê viu esse tapinho que eu dei na ela, mano? Só relo Louco Mano, vem junto Pra nem matar ela Que ela tá viajando Quer fazer o drag primeiro? Um minuto Ou não? Vou fazer o drag primeiro Vou fazer Vamos só enrolar aqui Ali ela tá fazendo meu sapo Eu tô curando Traz ela aqui, ó Traz ela pra cá Tô sem ult, hein Vai não Vai não, então não vai não Tá ligado que ela mata a noite Ela tá curando muito por isso que ela tá matando Ela tá com mais ou menos a mesma build que a minha, velho Na verdade é exatamente a mesma build que a minha Que muda Que muda que ela tá com Como chama? O Fago É Ó o Yasuo tomando pau, olha aqui Ó lá Traz pra cá, ó Traz pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Não, ele pegou Ah, eu matei Eu peguei Fazer o drag e vamos dar a gente nessa merda logo, senão o Lucian, mano Tá difícil O Lucian vai levar lá, ó Tá levando aí, Lucian Vou voltar a base e fechar esse ideia aqui Puta, não dá ainda Vou armar um pouquinho Nossa, a B tá 0 barra 10 Ah, pô Não era a minha intenção Não era a minha intenção, mãe Não era a minha intenção, mãe Não era a minha intenção Não era a minha intenção Não era a minha intenção Vamos levar aí, no fogo Só sai Nossa, arregaçando, tem que falar, arregaçando, arregaçando, não é nem dominando, não é nem dominando, mas arregaçando O que ela viu lá mano? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Aonde? Ela tá no bot? Tá no bot Deixa eu só voltar pra fechar esse item aqui, se não... Já pego ela lá já Fechar mais um item hein Aqui eu tô Vai ter assistente ainda Tá entregando não Agora eu tô farmando, porque eu não tava farmando não Então Só 40 de farm e 15 kills Isso é louco Fizuzinho só nos kills e cheira ela aqui mano Fala Pera aí mano, deixa eu ir junto Pensa que não vai adiantar de nada Não, não adianta sim, pô, você coloca uns bagunozinho, dá o qz nela e arregaça ela Ah, tá muito forte, mano. Matar o Twitch primeiro, que senão ele vai... Nossa, ele... Lagou com tudo agora. Deu uma lagzinha, né? Que foi isso? Tô meio estranho. Pera aí, mano. Vai não. Fica pra trazer aqui, ó. Ih, o que aconteceu, Irelia? Vem! Vou pegar uma mina aqui. Shhh! Nossa, chegaste, pô. Nossa, afunda a mídia, afunda a mídia agora. GG. GG aos minions. Toma. Na maldade mesmo com você. Toma. Na maldade. Vai te lascar, rapaz. Curou até a alma aquela hora lá. Você viu, mano? Boa! 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 Você é louco. 30 kills de leve. Tá boa. 30 barra 5. Vou pegar mais uma killzinha aqui ainda, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah! GG! É louco! Tchau! Obrigado.